Bom, vamos então pro jogo, vamos para o tiro porra de bomba, meu amigo Paldino Berere Filendo, a equipe da Fixo Games atacando, já com o Negão na tela, para tentar buscar aquela pescada marota, ele já crava por ali para tentar levar o primeiro, o partinho ali pela base, a Amazing já vai dando aquele prepare sinistro, a Amazing vai dando aquele prepare sinistro, vem uma movimentação ali na parte de baixo, Negão ainda tentando pescar na MIT, vem em direção a build, o jogo tá ali naquela marcação, mete na parte de cima, olha o Negão, cravar o tentando pegar o Fox, o Fox tá um pouquinho mais abaixo tentando dar o seu prepare de head grit, o partinho volta pra base, lembrando que a gente, as vezes eu tento, as vezes eu tento falar um pouquinho sobre, em relação a essa parte da, da, da movimentação da Down 2, a Down 2 virou maluco, né, é muito difícil hoje a gente ter toda hora ruxão, toda hora uma tentativa de entrada pesada, as equipes ultimamente estão estudando muito, né. Tem, tem que estudar, né, tem que procurar, né, Murilo, tem que evoluir, tem que melhorar, vamos vendo aí se, pelo menos vai surtir efeito, né. Cravada de Johnny Saru ali pelo meio, tentando pegar o backup do jogador do meio pro ar, enquanto isso vem empatinho no pré-fare, ele com a sua RV454, ele vem descendo, o Joe vai avançando a granada no pé dele, acaba recuando, ficou com 22 HP, o Joe tá avançando, tem granada agora pra cima do Joe, ele continua ruxando, conseguiu a eliminação pra cima do primeiro, mas já foi eliminado pelo match, não ralphou mais ninguém, já caiu mais um, o Mitch foi eliminado de um lado, o Batinho foi eliminado do outro, a meiazinha agora vai cravado, se consigo, tava difícil garantir o ruxo e agora eles dão uma segurada. Vai tentando o Matt dar aquele avançado corte, tá marotado ali naquele cantinho, só pegando a frechinha, já passou um pra direita, ele já viu o pezinho, ele marota, o Matt tá ali estrifando de um lado pro outro, tem jogador cravado lá no final, ele já viu, ele vai tentando pegar, vai tentando rajar, ele já viu o outro na direita, foi eliminado por Johnny Saru, olha a bala que o John já deu no backup, tomou muita bala, é um 2x3, agora o Matt já foi eliminado por FZN, a meiazinha tentando dar a cara, tem o Fox dando bala pra ele lá da CT, o Fox consegue eliminação, e garante 1x0 para a equipe da BD. Tá aí a BD conseguindo já o seu primeiro round, aproveitando o lado defensivo, só dois jogadores da equipe da Vix mataram, Negão e Matt, vamos ver se conseguem agora ter um ataque diferente, tentar de repente dar uma segurada, tentar trabalhar um pouco mais essas granadas bugadas, eles conseguem colher alguém pra ter um round melhor. O Joe ali acabou caindo na C5 do MIT, mas ainda assim avançou e conseguiu a eliminação, FZN agora pega o Matt, Negão recua, ele já puxou o SC, ele tava de sniper no primeiro, já mudou, vai fazendo a descida, Patinho consegue a eliminação no Joe, mas o Fox deixa uma briga no pé do Amazon, o Joe já consegue levar o Patinho, Johnny Saru está sozinho, ele vai chegando pelo BD sozinho, ele num x4 contra a Fox, FZN, o Joe e o Coyote, ele vai fazendo a linha pra ter um Coyote no mesmo pixel dele, naquele pixelzinho de Red Grit, ele vai procurando o pezinho, ele já viu o Coyote, o Coyote não atirou o primeiro, ele já consegue a eliminação pra cima do Coyote, num x4 ele já levou o primeiro, tinha um Fox ali tentando marcar essa passagem, FZN quem vai chegar agora pra cravar nessa passagem, o Negão ainda não passou, ele vai varando a barra, passou do lado de Johnny Saru, vai chegando ali por baixo, o menino Joe olha a rajada, ele vai tentando dar preparo pra cima do FZN, que dá uma bala de JTEC pra cima dele, e garante 2x0 pra BD. Vai aproveitando, vai se mantendo a frente do equipe da BD, tentando ter um vira melhor, 4-3-2-1-0, já que ainda não conseguiu nenhuma eliminação, e já a equipe da VIX tentando o que pode, né Murilo, mas tá difícil. Tá difícil, a cravada de Negão agora, mas é o Amizinho descendo quem consegue levar o Fox, o Amizinho já lá na parte de baixo do Bomb Site A, enquanto a FZN vai tentando pegar ele na passagem, fez granada, não ralfou, o John já chegou ali no back, ficou ali na escada, o John vai subindo por cima do Dunk, consegue a primeira eliminação, enquanto o Joe, lá do outro lado, leva o match. Coyote sozinho na B, o Mitch vai tentando fazer a sua entrada, ele já fez aquela flashbang, Coyote mudou de posicionamento, tentando pegar aquele redigli de maroto, um salve pra todos vocês que estão assistindo, seja pelo Youtube, no canal GameTube, ou seja pelo Facebook, na page da Ponte Blank Brasil, enquanto o John já leva o patinho. Um salve para o melhor, nossa que bala do Coyote, a C5 ainda estourou, mas o Coyote deu uma bala na beiça do menino Mitch, Negão sozinho, errou, ele vai tentando pegar o Joe, errou, e o John consegue levar o Negão 3x0 pra vender, um salve para o melhor grupo de PB, Tarantula Milgrau. 4 jogadores vivos ali, por parte da equipe da Black Dragons, tendo a defesa bem consistente, conseguindo impedir com que a equipe dá, consiga ali dar aquela progredida, consiga pelo menos fazer algum round, quer ter um vira limpo e fácil, a Boita já que cê deu um salve também ali pra TMG, e pelo amor de Deus, alguém bloqueia as piadas do Sheki lá, velho. Não dá, não dá, pelo amor, esse duelo de sniper entre Negão e FZN, tá disputado, mas o FZN agora estava um pouquinho mais abaixo da mira de Johnny Saru e conseguiu a eliminação, já garantiu o 5x4, vai chegando agora Mitch, Mitch na porta do Bombe 7B, ele vai tentar garantir essa entrada, tem marcação de Coyote, Joe por lá, Matt vai olhando aquelas biribas bugadas, viu já as biribinhas do seu companheiro, os três vão tentar fazer essa entrada, vamos ver na câmera do Joe, o Joe já viu o Patinho passando, mas o Coyote, quem conseguiu a eliminação? Vem duas biribas na sequência, olha a rajada, o Joe leva mais um, mas o Matt levou o Joe, o Coyote agora vai tentando segurar, pegou no Varado primeiro, Amazing sozinho, ele acabou não entrando no Varado, foi pra cima do Joe, já tudo leva, tem mais bala, Varado vindo pra cima dele, ele fica preocupado com o Cochinha, ele segura, a Amazing vai segurando, ele tá com 45 balas de sol, 60 de HP, nesse 1x3 contra Fox, FZN e Coyote, apenas o Coyote levemente ralfado, ele vai sumindo agora pra tentar pegar o jogador do Cochinha na base, tem avançada lá do outro lado, do Fox só esperando o Amazing da cara, 60 de HP que o Amazing está, o Amazing já estreifou, entrou na bala, muito ralfado, ainda conseguiu levar mais um, tem mais uma avançada, foi só pra estreifar ali o FZN, Amazing com um de HP só, o Pola Rabiola, vem ele para tentar chegar ali pelo meio, Coyote, tava naquele pré-fire maroto ali do quadrado, ele vai dar a cara, pode entrar nessa, nessa cravada do menino Coyote, Amazing marota, fica naquele pixel maroto, entrou no pixel, Coyote acabou, demorando um pouco pra atirar, agora raja o menino Amazing, sabe que tem mais um por lá, a bala não pega, 1 minuto e 10 segundos, tem pouco tempo, agora para escolher um bom e garantir o Punch, ou tentar buscar a eliminação por cima dos dois, ele rotaciona, finge que rotaciona para o B e volta para o meio, ele vai tentando olhar o quadrado de novo, o Coyote vai dar a cara por ali, o FZN vai subindo do outro lado, ele vai dando o pré-fire, FZN tava trocando, mas é Coyote que encara o embateja do Amazing e garante o quarto round da equipe da BLE, 4 a 0. Aí Murilo, caminhando e cantando, seguindo a canção para fechar rápido essa partida, pelo menos tem um vira-bom, para fazer apenas 1 a 0, depois de fechar num sonoro 6, agora é ver se consegue, né? E a tentativa de entrada meio, o Patinho levou o primeiro, mas olha o Dio no backup, já levou o primeiro, tem biribar no pé dele, o Dio consegue levar o segundo, levou o negão na granada, Amazing, Meat e o Matt, o Meat já veio naquele pixel maroto, pegaram o Coyote, conseguiu a eliminação para cima dele, eles vão tentando fazer a entrada B, FZN acabou não tentando pegar a passagem, eles já entraram, o Matt vai passar, foi tomando bala agora do FZN, mas se eu não me engano foi bala de pistola, vem granada no bomb, granada, veio tabelada ali por trás, o Matt vai avançando, tem jogador na CT, o Meat vai tentando trocar o FZN ainda na parte do meio, Fox que tá na CT, FZN vem só no tiro da Python, Matt já passou pro bomb, o Dio vem no coxinho, o Amazing já espera esse coxinha, vem cravado, o Fox consegue levar o primeiro na granada, olha a rajada do Dio, ele vai trocando, conseguiu o Ralfaro primeiro, depois buscou a eliminação, a treta foi plantada, mas o Matt eliminado, o FZN pega pelo mínimo de pixel e garante 5x0 esse primeiro lado, meu amigo Paldino, e aquele negócio, 5x0, virar precisando de apenas um, sempre complica, independente do mapa ser extremamente CT. É, você precisa de apenas um round, então você pode, querendo ou não, ter alguns erros pra tentar finalizar, lógico, não pode errar muito também, senão você acaba abrindo precedente pra um empate, ou até mesmo ali pra uma possível derrota, né, num overtime, mas aquilo, pô, precisando de apenas um round, pode de repente fazer aquele famoso, quer saber, vamos ruxar, igual um bando de batata louca, num bombsite, pega todo mundo, arrebenta, planta, acabou, finaliza o jogo, mas, mesmo não jogando dessa maneira, a BD tem qualidade pra poder fechar agora essa partida. Pois é, meu amigo Paldino, vamos então para o Vira, vamos ver o que a equipe da VIX vai fazer de CT, e a equipe da BD, que precisa de apenas um para garantir o GG, já tem muita granada, muita esmucarinha em direção ao bombsite, o João vai descendo, o Negão tá um pouquinho recuado, nessa marcação de sniper, foi muita deriva pra cima dele, ele vai tentando pescar, mas o Foxy dá uma bala pra cima, o Mete vem chegando pela CT, a Fizena acertou um single shot, ali de Python pra cima, de mais um, o Patinho leva dois, o Cote leva o Patinho, mas o Mete consegue levar o Joe, sobrando apenas o MIT, ele vai trocando, consegue levar o Foxy, agora um X1, Coyote, MIT, MIT, Coyote, Cote vem pro meio, o MIT tá ali cravado, vai olhar de lado, agora o Cote já viu que o MIT tava descendo, o MIT não sei se ouviu o tiro, olha a bala que o MIT deu pra cima no Coyote, e garante 1x0 para a equipe da VIX. É, o MIT salvando ali agora a equipe da VIX de não tomar um sonoro, 6x0, vão ver né, mas não se consegue ainda salvar mais, e por que não tentar devolver o mesmo 5x0. E olha a pescada do Amazin, levando o primeiro, levando o segundo, o Amazin pesca dois ali pelo meio, vem cego pra cima dele, o Joe faz um double, que o mesmo alfado acabou tomando a bala do Mete, Foxy tá lá do outro lado, apenas o Foxy, o Joe contra o Negão, o Patinho, e o menino Mete, vai chegando o Joe ali pra tentar buscar a eliminação por cima do Mete, o Mete tá estreifando, o Joe fica na espreita, na espera, o Foxy vem em direção, vamos 7A, já viu o Johnny Saru, vai fazendo granada ali atrás do tanque, ele já fez a granada e ficou esperando, o Joe vai só na espreita, veio o smokezinha pra dificultar, o Mete tá em cima do balcão de um lado pro outro, Foxy olha a costa, vai vendo se não vai ter aquela avançada no coxinha, vem na da B, a princípio ninguém por ali, Joe ainda tentando preparar a sua entrada, ele vai só tentando vir pra ver se vai vir o backup lá do B pro meio, ele já viu um corpo ali na registradora, será que vai fazer o Bíblio pra lá? Ele já viu o Mete onde ele tá, acabou tomando uma bala, o Joe não sabe que ele tá por ali, ele já entra a raja o primeiro, o Patinho lá do B, ele vai tentando passar direto, o Negão tentando pegar a passagem, o Joe já passou, já passou direto, vai vir no coxa do B, quem tá marcando por lá é o Patinho, o Joe vem no silêncio, na tranquilidade, tem muito tempo ainda pra trabalhar, 44 balas de sua do AUA 93, enquanto tem 81 de HP, o Patinho lá pra cima, olha a bala que ele deu pra cima do Patinho, o Johnny Saru agora tá longe, ele vai olhando no coxinha pra ver se, vai que ele rotaciona, não vai rotacionar filho, dominou o B, já chamou no 2307, já garantiu o plantio da treta, vai chegando agora o Negão ali pela base TR, vai marcando essa entrada agora o Joe, ele crava no redgrit de um lado e marca o som do outro, ele vai chegando perto agora, pode tomar de lado o Joe, pode tomar de lado, foi rajado, mas ainda assim não morreu, ele vai esperando com a sua do AUA, faz um prepare, sai da reta, acabou saindo ali da reta ali, o prepare, mas foi eliminado por Johnny Saruá, que garante o segundo round da equipe da VIX, 2x0. É, Murilo, a VIX não vai querendo largar de jeito nenhum o osso, vai conseguindo o seu segundo round, precisa de apenas um, a equipe da ABD, e vai tendo uma certa dificuldade de achar esse primeiro round. Novamente, uma situação aí que ficou apenas um jogador da equipe da VIX pra finalizar, consegue fechar e tentar manter ainda viva a equipe na competição. Pois é, meu camarada e a equipe da ABD, batendo pela segunda vez, no segundo round consecutivo ali na trave, eles abrem vantagem, ficam bem, às vezes não conseguem segurar, dessa vez a vantagem até que foi pela equipe da VIX, porque o AMAZING levou dois ali pelo meio, mas vamos ver se a ABD dá uma acordada pra garantir rápido o seu GG. A bala vai rolando, tem prepare ali do John, vai chegando, agora os jogadores ali por baixo, John vai tentando chegar, o AMAZING tá marcando ali pela parede, toma ali, prepare, a granada vem no pé, mas é o Fox quem leva o primeiro, já levou o Nigão. O AMAZING já deu backup lá pra baixo, já encostou lá no match para tentar ajudar, já saiu o ralpado, o match, olha a rajada do John, acabou sendo eliminado por AMAZING. A alga do AMAZING tá rodando o fino do fino, é cravada da FZN e acabou errando a vara, o Cote já levou mais um na beriba, o match diminuiu a vantagem, levando o Joe, igualando tudo no 3x3, Patinho vindo no back, tem o Fox na parte de baixo, ele raja tudo, mas o Fox ainda consegue eliminação, ainda tem o match nessa marcação do A, vai rajando tudo, do menino, match nesse 2x3, Cote lá na parte de cima, FZN já deu um single shot pra cima do MIT, FZN, sua Python, double kill do match agora com a sua A, FZN sozinho, já puxou a Python, ele num x1 contra o match, o match 30 de HP e 30 balas da sua single A93, deu a volta FZN, o match ainda tá marcando essa descida do A, FZN já chegando lá no B, match cravado ainda na descida do escadão, vai recuando agora em direção a CT, FZN já chegando no B, match vai tentando achar o seu melhor pixel, 2307, a treta foi plantada no bobsite B, meu amigo Paldino, FZN sozinho, 105 de HP e 7 balas da sua Python, vai enfrentar o match, Tio A93 e 30 de HP, ele vai fatigar cada pixel, só tem, é preciso de uma balinha só ali, o FZN que tá no bom pixel, o FZN já viu, ele tem muito HP pra perder, ele consegue eliminação, e garante o GG, primeiro mapa para a equipe da BD, meu amigo Paldino, 6x2, é 6x2, tomou dois rounds, mas ainda conseguiu trazer o jogo à equipe da Black Dragons, acabou ali, como você mencionou, ela conseguia entrar, conseguia chegar, fazer um plant, ter a vantagem, mas depois acabava entregando no after plant, dessa vez, a FZN não entregou, teve a vantagem do HP, não deu pro match ganhar essa, 1x0, agora ver se a BD consegue finalizar o confronto, num 2x0, vencendo o Safe House. É, a BD venceu de 6x2, o mapa de escolha do seu adversário, o mapa de escolha da equipe da Vichu Games, vai jogar o seu mapa agora, vai jogar a Safe House, vai começar atacando, a equipe da Vichu Games vai começar defendendo, agora, vamos ver como começa esse mapa, eu nunca sei, é, como, é, falar, qual é o lado favorável nesse mapa, tem gente que prefere começar de terra, tem gente que prefere começar de CT, então é, tem gente que prefere o CT, tem gente que prefere o TR, então é difícil, falar sobre favoritismo, em questão de lado, mas, vamos ver como começa, independente de favoritismo de lado, vamos ver como começa, quem abre, essa vantagem inicial. É, tem que dar uma olhada, ver quem que vai tá, com, o, o mapa, mas em dia, se escolher o motivo tem, a equipe, da Black Dragons, venceu no mapa do adversário, agora faz eleição de casa, acredito, também, assim como você, eu não consigo achar um lado favorável, cada hora é um lado que vence, então fica difícil a gente apoiar, com, certeza, qual lado é melhor nesse mapa. Lucas Melo, só aí, só aí, confere, confere o áudio da live pra mim, por favor, Paulino, vê se o áudio da live tá na moral. Qual é a reclamação? Ah não, tá não, é só um, um que reclamou ali, é, só um que reclamou que tava sem som, eu não entendi nada, mas vamos para o jogo, vamos para o tiro, parda e bomba, o John chegou, o fone do moleque, deve ter dado ruim, o Amazin já vai trocando, foi pego de cor, vocês ainda assim conseguem a eliminação, o segundo John, o Negão agora leva o Joe, a bala vai voando, o Patinho foi eliminado, pelo FZN, rajada da FZN, levando dois, ainda vi o Amazin lá no bombe, ele rajou bastante, mas foi Coyote quem, conseguiu a primeira eliminação, o Matt tá ali do lado do caminhão, já visualizou a FZN, mas o Coyote acerta uma mala, nesse 1x2 agora, nesse 1x2, agora vai chegando o mini no Mitch, o Mitch vai chegando, tá normal, tá normal então, tá normal, vai chegando agora, o Mitch já faz uma brilhinha no Péu Coyote, apenas o Fox vivos contra Mitch, Mitch 95 de HP, com as 45 balas da sua, Alguia 3 Rosé, de SCC 2010, gol de 39 balas e 27 HP, está o Fox, ele vai chegando ali no bombe 7A, enquanto o Mitch vai rotacionando para o bombe 7B, Fox vai chegando, tudo normal aqui, o som, o Chucky já avisou lá, tá padrão, o Fox conseguiu fazer o plant, tá numa situação complicada, em questão de HP, mas, tem a vantagem de ter plantado, e vamos ver se consegue marotar agora, para poder finalizar, esse 1x1, já que a vida do Mitch, é muito mais tranquila, para enfrentar essa situação, o nosso problema, é o seguinte, não existe hoje, um plant perfeito, para ser pego lá do fundo, não existe hoje, um plant perfeito, para ser pego lá do fundo, ele vai pulando agora, tentando captar informações, o jogador já está, defusando, já viu lá, olha lá, esse é o problema, dá para defusar, de trás da caixa, mas o Fox consegue pegar ainda, o Fox consegue pegar ainda, dando balinhas nele, ele abaixou de novo, o Fox vai dando tiro no braço, consegue a eliminação, acertou a cabeça, é, conseguiu um plant de pixel, melhor, o jogador foi para trás da caixa, mas ainda assim, conseguiu, garantir a eliminação, e está aí, 1x0 por enquanto, para a equipe da BD, é, o que tinha levantado uma vez, na sua live, a questão desse plant, é que a gente falava, não, planta para o Johnson, planta para o Johnson, e a gente depois viu, que não estava dando muito certo, dessa vez encaixou ali, o Fox conseguiu pegar, a eliminação, mas agora quem pegou, foi o John, que saiu e o Joe também, o Patinho leva o primeiro, uma mesa e deixa uma biriba, para cima do Joe, o Joe foi tentar avançar, ali pelo fundo, viu que tomou uma rajada, ele com faca na mão, depois a biriba veio no pé, e mesmo recuando, não conseguiu fugir, tem granada na pra debaixo, pelo Fox, a Fizena e diminuiu a vantagem, o round anterior foi assim, a equipe da VIX, abriu, duas eliminações logo de cara, depois da Fizena e devolveu esse double, mas dessa vez, o Negão levou o Coyote, sobrando apenas a Fizena e Fox, tem o Mitch avançado, ali pela casinha da B, ainda não foi avistado, o Negão avançado, na parte de baixo ali no meio, o Fox vai avançando lentamente, Mitch parece que vai tentando avançar, até a base, Fox vai trabalhando no Red Glitch, pode encontrar com o Mitch, ali na parte de cima, já encontrou, já levou e tomou pouco, pouco o Ralph, Fizena e vai descendo, tem que prestar atenção ali, Fizena e que tem jogador na parte de baixo do meio, tem um Patinho marcando, aquele bico, Fizena e vai tentando agora, olhar no coxinha, seu companheiro Fox vai passando, para trabalhar nesse fundo, Negão na parte de baixo do meio, ele vai fazendo smoke ali para o bico, Fox avançando no fundo, tem o Amazing que está nessa marcação, ele vai fazendo o biriba ali no cantinho, Amazing está ali atrás do carro, vai strepando bastante, o Amazing consegue dar uma bala para cima do Amazing, com o Fizena e foi eliminado pelo Patinho, olha a bala no Patinho, que garantiu um triple kill nesse round, e deixa tudo igual, um a um. É, tudo igual, a partida novamente, ali como começou, empatada, o FZNC no destaque com quatro eliminações, o Patinho com três, e agora já tem trocação ali no meio, Fox sai vitorioso, cai Negão. Fox consegue a primeira eliminação, abre uma vantagem boa para a equipe da Bereja, o Joe vai tomando muita bala ali no fundo, o Patinho está avançando, ele já viu a avançada do Patinho, deu uma raja da Ralf, um pouquinho, Ralf foi mais um pouquinho, e ainda assim foi eliminado, Patinho mais uma vez garante o double, vai chegando lá do outro lado, ué, abriu o bagulho sozinho, o Amazing consegue levar mais um na Biriba, mas olha a bala que o FZN deu para cima do Patinho, tem a avançada do Mitch, deu uma raja da boa, o Fox vem para pegar de lado, o Fox agora no X3, ele é para o primeiro, mas tem dois vivos, o HP, Amazing e o Matt, o Arum 23 com 60 malas, e Alga 3R com 45, vai tentando dar a volta, vai chamando no Plant lá no Bomb 7B, o menino Fox garantiu o Plant, Matt vai dando a volta, vai tentando vir ali pela CT, será que o Amazing vai junto, ou vai tentar um posicionamento diferenciado, olha o pixel do Fox, ele vai pegar essa chegada da CT, tem dois vindo por ali, ele vai tentando pegar o primeiro, meu Deus, ele tirou a cara na hora, ele tirou a cara na hora, ele subiu para o Bomb, já viu o Amazing vindo, ele sabe que tem dois, um vai tentar chamar o Plant, o outro vai vir para cima, ele vai rajando o primeiro, conseguir iluminação, agora é só enrolar, agora no X1, é só enrolar, é só ficar safe, ele já tenta dar uma bala, recua mais um pouquinho, o Amazing vem para cima, vai só enrolando no tempo, deixa uma biriba no pé, o Fox joga demais, jogou na espera e na fria, e abriu 2x1 para a BD. É, agora você falou da experiência, o Fox mostra que tem ela ali, sobrando, passa ele à frente, agora ele que vira o destaque, da sua equipe com seis eliminações, o Patinho ainda é o destaque, da equipe da VIX, mas o placar favorece a equipe da BD, John e Joe ainda não entraram no jogo mesmo. É, está difícil, o John vai tentando avançar ali pelo B, porque ele sabe que a marcação ali normalmente é do Patinho, o Patinho está quieta, olha a bala que o Joe deu para cima do Patinho, rajada do Fox, pulando igual a Perereca Suicida, tentando pegar a segunda, mas o Amazing vem na vantagem do Joe, tem a avançada do B, o Fox já viu, vai tentando pegar mais de grit, a Miz leva mais um, já levou o John, é um 3x3, agora com uma granada boa do Fox, Ralfo, mas não levou, ele vai tentando pular, o Mitty está com muito HP ainda, ele vai tentando para e-far, agora para cima do Mitty, acertou uma bala, enquanto isso a Fizene está lá do outro lado, é um 2x2, a Fizene vai tentando subir para a CT, o Fizene podia marotar ali no cantinho, esperar o jogador subir, ele já viu o match, ele levou, negão sozinho, ele com a sua single, o Chris sabe que a Fizene está ali pela CT, o Fox está dando a volta para o ar, o Fox pode pegar a coxinha de Johnny Saru, o Fizene vai enrolando, alfou um pouquinho, o Fizene vai pulando, vai acabar a bala, ele vem na Python, foi eliminado, mas deixou com 59 de HP, o Fox vem só para garantir a última bala, e garantir o 3x1 da equipe da Black Dragons, é o 3x1, o double kill dele no round, Fizene junto, Fizene e Fox vão junto ali, guiando a equipe nessa vitória, por enquanto nesse 3x1, tentando ali ampliar a vantagem, então vira melhor, mas de qualquer forma, não vai conseguindo segurar ali a equipe da BDA VIX, olha o Fizene garantir a eliminação da cima do Patinho, o Amazing consegue devolver a eliminação da cima do Fizene, o destaque da equipe da VIX até o momento, o Amazing 6 barra 4, seguido pelo Patinho, 5 barra 4, e Fizene 8 barra 5, seguido pelo Fox, 8 barra 1, é descida agora do John, ele vai tentando pegar um coxinha, marcação do Negão ali pelo fundo, o corte consegue levar o Amazing, sobrando agora o Mitch e o Matt, o John já tinha levado o Negão, Mitch vai avançando pela B, o Matt vai orando ali, o beco da esquerda, tem o John do lado dele, o Mitch ainda segura, tomou de lado ali o Matt pelo John, vai tentando avançar agora o Mitch, vai tentar fazer a descida, agora tem dois jogadores ali do outro lado, tem John, Joe e Coyote, ele já prepara sua flashbang, o John lá do outro lado, ele vai descendo, pode tomar de costas, e assim que acontece, o John carimba, meio orelha, meio nuca, finaliza o Mitch, abre 4 a 1 para a equipe da BD, fechar 5 a 1 de novo, é bom. É, é bem, é bem bom, consegue ali, o John agora dando a entrada no jogo, o John conseguiu pelo menos uma eliminação, já vai guiando bem a equipe, para tentar pegar nesse 5 a 1, e precisar de dois rounds ali defendendo, né Murilo? Agora é ver se consegue realmente fechar nesse 5 a 1, ou se ainda segura ali, a equipe da VIX, o Negão caiu. Avançada do John ali pelo meio, consegue levar o Negão, Patinho leva o John, mas o Joe já leva o Amazing, Patinho consegue levar o Joe, FZN desce, tem jogador ali pelo B, que ele passou direto, não quis nem saber, já vai subindo com o Coyote, o Patinho já foi eliminado pelo Coyote, o Matt estava ali pelo B, que ele pode subir ali em direção a CT, os jogadores já vão dando a volta, o Matt está sozinho ali pelo B, na verdade o Mitty está sozinho no B, já tomou uma bala para o FZN, o Matt agora sozinho, Coyote pode ficar ali pelas caras CT, o jogador está vindo pela CT, o Coyote já ouviu, foi para dar uma rajada, já deixou ralfado, ele recua, é um x3, é mais bala, o Coyote acerta, um na balita, FZN 9 barra 5, 5 a 1 para a equipe da BD. Está aí, consegue a virada de 5 a 1, uma virada boa para defender, agora precisando de apenas dois rounds, para finalizar o confronto também, sair daqui com 2 a 0, assim como a equipe da VTI, e tentar manter ali na segunda colocação, já que não tem 100% de aproveitamento, perdeu para a equipe da Victoria e os Rocha, por 2 a 1, a equipe da BD, mas tentar se manter, porque pode tentar fazer com que a equipe da VTI, chegue a sua mesma pontuação, já que o próximo, na próxima semana, é BD versus VTI. Pois é, meu camarada, é um confronto que, infelizmente a BD já teve uma derrota, a Estomba já teve derrota, a equipe da Vitória Jules já teve derrota, Invicta tem um momento apenas a equipe da VTI, e para finalizar, teremos esse jogão dessa fase de grupos, vai ser, vamos dizer um pouquinho, intenso. Na tela para vocês, continuidade do segundo, que pode ser o último mapa, se a equipe da BD fizer um empate, a dois garantir o GG, já a equipe da V2Games, vai ter que vencer de 5 a 0, para levar para o terceiro, e decisivo mapa, o mapa StormTube, avançada do Negão ali pelo Beco, que está marcando por lá o Fox, o Fox já viu que o Negão passou, vai tentar fazer aquela biribinha marota, ele já faz biriba no pé de Johnny Saru, aqui não teve como fugir, vem mais uma aqui de HP, ele já foi eliminado pelo Fox, avançada do Patinho, o Joe está ali no strafe, acabou tomando uma bala, mas o Cote vem de sniper, já dando a pescada para cima do Patinho, olha a bala, Cote ainda tentando pegar, foi eliminado pela Python, avançando agora o Amazing nesse 3x3, vai chegar ali pelo B, quem está marcando lá, FZN, FZN já foi tomando bala de lado, ele já viu o Amazing avançando, já Ralfou, estourou C5, Ralfou mais o Minit, ele vai dando bala para cima do Matt, o Fox agora tentando pegar por cima, já levou o primeiro, tomou uma bala agora, ali para o menino Matt, que está sozinho, pode ser pego, costas pelo menino Joe, já vim na tranquilidade, está atrás do carro Matt, já foi avistado, eliminado, o empate está garantindo, 1x0, 6x1 no agregado, está aí, o match point nas mãos da equipe da BD, para finalizar o confronto em 2x0, vencer no seu mapa, venceu no mapa do adversário, agora é passar a régua Murilo, só dá aquela segurada, e agora quem deu a segurada, foi o Coyote na bala do Negão, é, e olha, rajado o John, já devolve a eliminação, tem mais um, ele faz um double kill de HS, triple kill do John Byfzen, ele é bonito, na C5 o Negão, está sozinho, ele que levou o primeiro, 4k do John, GG para a equipe da BD, e o famoso apareceu, 7x1 BD, Paldino, 7x1 BD, se de um lado ele não teve muito bem, não teve um bom começo, não preciso nem falar do que fez agora, nesse segundo, para finalizar, garantir a vitória da sua equipe, 2x2 a 0 hoje, e assim, fecha-se um dia, né Murilo? Assim, fechamos mais um dia, lembra a todos que semana que vem, no domingo que vem, é a última, é, essa última rodada, dessa fase de grupos, vou confirmar essa semana, como vai funcionar, se vai, se teremos semifinais, tipo, os quatro melhores pontuados, o primeiro contra o quarto, e o segundo contra o terceiro, aí depois, teremos disputa de terceiro, quarto e final, ou se já teremos igual pontos corridos, as duas equipes mais bem pontuadas, já vão direto para a final, confirmarei no domingo que vem, na transmissão do domingo que vem, para vocês, mas já aviso, final de semana que vem, é a última transmissão, dessa fase de grupos, então assim, é a última chance, para os times garantirem a classificação, eu não lembro aqui como está, vou entrar lá no, deixa eu entrar aqui, para ver como é que está, essa parte da classificação, deixa eu ver aqui, ó, a VTI, estava com, cinco, cinco jogos, cinco vitórias, agora está com seis jogos, e seis vitórias, está ali, pelo que eu entendi, são dois pontos por jogo, então ela estaria com doze pontos, a BD acabou de vencer, a BD estava com quatro vitórias, uma derrota, agora vai somar cinco vitórias, uma derrota, vai para dez pontos, a Stompa estava com seis, porque tem três vitórias, e duas derrotas, vai para oito pontos, e a Vitórias Roche, também, está agora com, quatro vitórias, e duas derrotas, vai para oito pontos, então assim, a situação aqui, é saber, como vai ficar, a VIX, que se ganhasse agora, embolava com a Vitórias, esse é o problema, porque assim, a VIX e a Vitórias, a Stompa, estavam empatadas, com três vitórias, e duas derrotas, cada uma, só que a Stompa venceu, a Vitórias venceu, e a VIX acabou de perder, a Unteada de Pink, acabou somando mais uma derrota, a Todd, e a Liga Unteada, eles tiveram seis jogos, e seis derrotas, não tiveram nenhuma vitória, a equipe da Unteada de Pink, tem duas vitórias, e quatro derrotas, então assim, meu amigo Paldino, se houver, esse esquema de classificação, de, os quatro mais bem pontuados, vão para a semifinal, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, teríamos, é, é, eu acho que, por pontuação, teríamos VTI, versus a Vitória Jouche, e BD versus Stompa, porém na semana que vem, temos mais jogos, então isso pode mudar alguma coisa, deixa eu ver os jogos da semana que vem, calma aí, de falar os jogos da semana que vem, semana que vem, teremos VTI Esporte versus BD, Vitória Jouche versus VIX, two games, Liga um Teatres versus Todd, e um Teatres de Pinkers versus Stompa Top Team, então, temos, temos jogos ainda na semana que vem, mas Paldino, acho que não muda muito essa tabela não, é, só esperando mesmo pra próxima semana, pra gente ter uma certeza, mas também pouco acredito em mudança da tabela, mas aquele famoso, né, tudo é possível, infelizmente, pra alguns é aguardar, pra outros já sabe que, a parte de cima da tabela tá tranquila, porque não tem como ser alcançada, no máximo, alguma troca de posição, entre BD e VTI, de resto, segue o jogo. Então, Paldino, obrigado a todos que assistiram, valeu toda a galera que assistiu pelo Face, pelo YouTube, valeu a galera da Tarantula Mil Grau, aquele abraço pra vocês, tamo junto, Domingão tem mais, um abraço, boa semana a todos, e tchau, tchau.